Aurelo 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 É uma experiência incrível. É muito legal. Primeiro, assim, esse contato, como eu disse, com o cavalo, com a natureza. Você sai, assim, do seu mundo, né? Aquela rotina toda, pra realmente ficar imersa nisso aqui. Eu acho que vale muito a pena. É muito interessante isso de preservar o cavalo. Não é só ganhar. Você tem que cuidar do cavalo. E isso é a parte mais interessante que eu achei no Enduro. Você vai querer fazer de novo? Com certeza. Com certeza. Eu já estou esperando o meu pronto. A próxima eu vou estar aí também. Eu achei fantástico. Uma experiência bacana demais. Com certeza eu vou entrar no esporte. Eu achei Single. Dezo com certeza. E aí Tá tudo bem.